Olá, após passar por reforma para a Copa de 2014, será reinaugurado logo mais em Belo Horizonte o estádio Mineirão. E a presidenta Dilma Rousseff vai participar do evento. A gente volta a falar com a repórter Daniela Almeida, que está lá no Mineirão e tem mais informações. Daniela. Daniela, é o segundo estádio da Copa que a presidenta Dilma Rousseff inaugura nesta semana. O primeiro foi em Fortaleza, no Ceará, no último domingo. A reinauguração é hoje, mas a bola só vai rolar nesse campo no dia 3 de fevereiro, quando vai haver o duelo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro na abertura do Campeonato Estadual de 2013. O campo foi rebaixado, Daniela, para que todos os torcedores tivessem uma melhor visão do jogo. Somente a fachada do estádio Mineirão foi preservada por ser patrimônio decretado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Toda a estrutura foi modernizada e o Mineirão vai ter capacidade para receber cerca de 65 mil torcedores. E o público recebeu cerca de 20 mil ingressos para participar dessa inauguração hoje. E a noite termina com o show da banda mineira Jota Quest. Daniela. Obrigada, Daniela. E logo mais a TV NBR transmite ao vivo a reabertura oficial do estádio Mineirão. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?